Olá, eu sou Ana Flávia Poppe, sou biomédica formada pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e atualmente atuo como pesquisadora, docente e coordenadora do curso de Biomedicina da Unifesp. Estou aqui hoje para apresentar esse curso para vocês, o primeiro curso de Biomedicina criado no Brasil, contar um pouco do histórico e como ele vem sempre se atualizando para atender as necessidades do mercado e formar excelentes profissionais nesta área. Em 1966, foi criado pelo professor José Leal Prado e José Ribeiro do Vale o curso de Ciências Biológicas Modalidade Médica na Escola Paulista de Medicina. Naquela época, o curso atendia uma expectativa da formação de pesquisadores e docentes nas chamadas cadeiras básicas da medicina. Atualmente, o curso chamado Biomedicina se expande além disso. Ele inclui análises clínicas e outras habilitações que amplificam o mercado de trabalho do biomédico. Mas o principal objetivo do curso de Biomedicina na Unifesp é continuar formando pesquisadores de excelência. Na Unifesp, o curso de Biomedicina está organizado em oito semestres. Os primeiros semestres são voltados aos conhecimentos básicos. Nos dois últimos semestres, o aluno vai se dedicar à sua formação direcionada, ou seja, dentro da área de escolha para a sua habilitação. O biomédico formado pelo Unifesp, ele sai com uma habilitação na área de pesquisa e ele pode escolher ainda entre outras habilitações. O estágio curricular em pesquisa são dois semestres que o aluno se dedica ao desenvolvimento de um projeto de pesquisa orientado por um pesquisador dentro da área escolhida. Essa é uma oportunidade única de vivenciar o dia a dia dentro de um laboratório de pesquisa. Pelo cumprimento de UCs que são objetivas, o aluno pode ainda escolher habilitações em outras áreas. Análises clínicas, reprodução humana e diagnóstico molecular, que é uma habilitação exclusiva do biomédico formado pelo Unifesp. E ainda estamos em fase de oficialização da habilitação em banco de sangue. Outra possibilidade é um curso sequencial que dá certificação em neurociências. Desta forma, o biomédico formado pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, tem um vasto mercado de trabalho, sendo possível atuar em diversas áreas de pesquisa, tanto básicas quanto clínicas, diagnóstico laboratorial, gestão e empreendedorismo em saúde. Temos dentro do curso curricularizado uma atividade de extensão que se chama Projeto Cirama. Esse programa visa trazer a ciência perto do dia a dia de pessoas que estão fora da universidade, trazendo muito engajamento dos estudantes da biomedicina. Além disso, os alunos, eles promovem duas atividades importantes em apresentar a biomedicina a alunos do ensino médio, a visita monitorada e o curso de inverno. Em 2020, teremos a primeira jornada da biomedicina, que será uma atividade também organizada por alunos e docentes do curso biomédico da Unifesp. Esta será uma atividade totalmente online, com o intuito de mostrar o mercado de trabalho do biomédico para diversos profissionais. A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é uma universidade federal, pública, portanto, o seu ensino é gratuito e o ingresso é dado pelo SISU. Nós oferecemos por ano 33 vagas. Venha conhecer a biomedicina e a Unifesp.